A gente quer te desafiar a disparar queima de gordura, fortalecer musculatura, ganhar condicionamento com 5 exercícios em no máximo 15 minutos, da onde você estiver. Eu sou Sérgio Bertolucci, estou aqui com o meu amigo Thomas Costa, pronto para desafiar você. A gente acabou de fazer o treino, olha como é que a gente está. O tempo a ser batido, o tempo que a gente fez não vamos falar agora, vamos falar só no final. Você faz o vídeo até o final, você vai ver quanto tempo que a gente fez. Mas você não pode passar de 15 minutos. Chama uma dupla, chama alguém que você confia que é bom, que vai te ajudar para fazer esses 5 exercícios. 10 pull-ups, 20 push-press com 20 quilos em cada mão no querubel. Depois 30 deadlift com 60 quilos. Depois 40 push-ups e 50 box-jump. Isso é no total, tá? É dividido. É dividido, divide como quiser. A gente usou uma estratégia, a gente usou uma estratégia boa, funcionou, funcionou? Foi boa. Foi animal. E o nosso tempo está aí para ser batido, vocês vão ver. É. E ó, o que você precisa é fazer esse 10, 20, 30, 40, 50, 3 vezes, tá? Não é uma vez não. É. São 3 vezes. Tem que caber dentro de 15 minutos. Chama a sua dupla. Eu vou botar o que a gente fez agora aí e você também comenta. Bota lá nos comentários para mim o tempo que você conseguiu fazer. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like. Se você quer um treinamento completo, todo organizado, com mais de 1.500 treinos, um aplicativo fera, que espelha na TV, que faz sem estar conectado à internet, você consegue fazer download. Procura na descrição aqui o meu aplicativo, o SB Club, dentro da plataforma da WeBurn. É bom ou não é? Bom demais. Bom demais. O resultado está aí, ó. Vambora. Vambora. Estou esperando aí você fazer agora. Fechou? Contre sua melhor dupla e bata o nosso tempo, que a gente quer ver você aqui, ó. Fala para eles. Adivinha aqui? O tempo? Adivinha aqui quem bateu o tempo? Vamos ver? Quem será? Em 3, 2, 1, começa aí. Tchau. 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 e quarenta e seis. Ô, louco! Fizemos em menos de... Era pra fazer em menos de quinze, fizemos em menos de quatorze. Treze e quarenta e seis. O que que a gente percebeu aqui? A gente fez uma divisão antes. Nunca tinha visto ninguém fazer esse treino, nunca tinha visto dupla fazer. A gente não sabia, a gente não tinha como... Tinha uma estratégia. É, a estratégia é a gente pensando nos exercícios, a gente pensou em dividir cinco pra cada um nos dois primeiros e dez nos outros três, né? Quando a gente percebeu no final, que dava pra dar uma corrida mais um e outro exercício, a gente deu uma acelerada de fazer mais vezes pra um ajudar o outro. E esse é o objetivo de uma dupla. É uma equipe isso aqui. É pra um ajudar o outro. Coloca nos comentários aí quanto tempo você fez. Se você passou de quinze minutos, relaxa. Você pode repetir isso aqui quantas vezes quiser. E a intenção é que com a frequência você consiga fazer melhor a cada vez, tá? Agora você já sabe que errou. Se de repente foi no deadlift, se foi no push-up, você vê onde é que você errou e começa a ajustar a sua estratégia pra fazer melhor. Eu vou lançar aqui no canal vários treinos assim pra você ser sempre desafiado, pra você treinar sozinho, em dupla, com mais pessoas em trio, em quarteto, de galera, com peso, sem peso algum. Tem de tudo aqui pra você. Você só não faz se não quiser, né? É, eu ia falar exatamente isso. Só não faz quem não quer. Porque desculpinha não tem, família. De verdade. Você daí onde você quiser, da onde você estiver, você consegue fazer um treino e alcançar sempre a sua melhora. Sempre algo 1% melhor a cada dia. Se conseguir de 5%, melhora a cada dia. Isso aí, isso aí. Bora, hein? Encontre uma dupla também. Isso faz toda a diferença. Uma dupla que esteja no mesmo objetivo que você. Deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo, manda um desafio que você quer que a gente faça também. É sempre legal a gente ser desafiado também. Então, manda pra nós. E não se esquece. Adoramos desafios, inclusive. Eu tenho um aplicativo pra você fazer todos os dias mais de 1.500 treinos. Você fica quase 5 anos treinando todo dia. É 5 anos sem repetir treino. Treino diferente, cara. Aqui no canal do YouTube são mais de 1.000 treinos pra você. No 0800. Eu chamo 0800, né? Que apertou face. Já é. Se você quiser todo o treinamento organizado, planejado, comigo te entregando o que fazer cada dia, o link tá na descrição, tá bom? Tá esperando o quê? A barriga crescer? Ficar mais ainda, o tempo passar, ficar mais velho e a barriga crescer mais. Vai hoje. Começa pra ontem. Valeu, Thomas. Tamo junto. Animal, velho. Essa aqui é a dupla fera também. Só vem dupla fera aqui. Tem uma dupla fera pra você. Valeu, tamo junto. Tamo junto. Um abraço. Maravilha também, meu irmão. Fera. Fair. Obrigado.